Quantas vezes você disse vou embora Quantas vezes te pedi para ficar Mas agora descobri não adianta Você não tem mais amor para me dar A solidão é meu castigo Não posso te obrigar a ficar comigo Siga a sua vida, seja feliz Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Não ligue Não ligue Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Não ligue Não ligue Não ligue Não ligue Siga a sua vida, seja feliz Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar Posso implorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo